Hoje, Francesco vai ensinar a receita especial da Pizzaria Mangabeiras. Você pega 1,15 kg de farinha extra peneirada, além de 29 gramas de fermento. Não, exatamente 29, é? Mistura numa tigela de cobre e o discobre por 2 minutos e 31 segundos. E coloca com cuidado e pontualidade. A Pizzaria Mangabeiras faz a melhor pizza da cidade e ainda entrega rapidinho. Duvida? Então liga. Se ela não chegar em até 30 minutos, você não paga nada. Pizzaria Mangabeiras. 3211-1777. Mangabeiras.com.br Confira o regulamento.